Um caminhão Ford Cargo, carregado com cerca de 17 toneladas de ração, acabou tombando as margens da rodovia PR-487, próxima à Louisiana. O acidente ocorreu por volta da 1h30min da madrugada de sábado. O motorista carregou em Campo Mourão e seguia para Iretama. Ele mora nas proximidades do local do acidente e tinha a intenção de parar em casa antes de seguir viagem. Mas acabou perdendo o controle e tombando. A carga espalhou-se, mas do lado de fora da pista, que não precisou ser interditada. O SAMU foi acionado e prestou atendimento ao motorista, que foi encaminhado ao Hospital Pronto Socorro.